Porque você é, você é a razão Poupou ali alguns jogadores O que eu acho que foi certo Deve ter poupado até mais na minha opinião O Palmeiras hoje, pessoal, em campo Eu acredito que foi no modo Cebola Lembra como era? Fechava suas linhas na defesa e tentava o contra-ataque O próprio Gabriel Menino falou isso na entrevista para o jogo Que o Palmeiras foi com uma proposta diferente hoje Principalmente no segundo tempo Quando abaixou suas linhas e tentava mais o contra-ataque Esse foi o modo Cebola Conseguiu seu gol ali no primeiro tempo Até os 15 minutos o Bragantino tinha mais posse Tinha mais ímpato Ficava mais no campo do ataque do Palmeiras Mas depois aí o Palmeiras conseguiu dominar o jogo Que foi sua melhor parte dentro do jogo Dos 15 até o final do primeiro tempo Onde conseguiu criar oportunidades Fez os gols com o Luiz Adriano Uma bola na trave cobrindo o Lopes Teve algumas oportunidades Aí quando veio para o segundo tempo E foi o que o Gabriel Menino falou E o que eu estou dizendo aqui para vocês O Palmeiras tentou só o contra-ataque No modo Cebola E foi isso que o Bragantino pressionou Pressionou, pressionou Criou oportunidades Bola na trave O Everton salvando Outra bola na trave No travessão do Ítalo E não conseguiu fazer esse gol Não foi efetivo O Palmeiras foi Muitos estão criticando Que essa faixa foi horrível E tal Mas eu acredito que eu tive a nítida sensação Que o Palmeiras se poupou em campo Porque esse não é o estilo do Palmeiras Com o Abel Ferreira Não é o estilo de ficar retrancado E hoje ficou retrancado buscando contra-ataque Então eu acredito que eles se pouparam Para a partida de quarta-feira Que até no momento Claro, depois vai ser a partida contra o River Aí se classificar as sinais e tal Mas até o momento Quarta-feira é um dos jogos mais importantes do ano Vale vaga na final da Copa do Brasil Além de poupar jogadores O Palmeiras hoje se poupou em campo também Com essa postura em campo De tentar o contra-ataque No modo Cebola Comente aí embaixo o que você achou Da partida de hoje Bom pessoal Mais três pontos importantíssimos Na nossa luta para classificar para o Libertadores Tem gente que sonha com algo do título O que eu acho muito difícil Mas três pontos muito importantes Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Obrigado a você que assistiu até aqui Comente a sua opinião aí embaixo Até a próxima E avante palestra! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti